E aí pessoal, abençoados, um abraço a todos aí ó, um bom dia, que bom dia esse ó, madrugada ainda, 5 e 40, horário de Brasília, o que você vai fazer hoje, domingo de manhã, deixa aí nos comentários aí, a verdade que ninguém comenta né, dá nada não, tem problema, mas se por coincidência você está vendo esse vídeo, ou você chegou nesse vídeo, comenta aí, entendeu? E buscar o Senhor enquanto você pode se achar, vamos buscar a Deus, entendeu? Olha pra Deus, olha pra Deus e Deus vai nos guardar, entendeu? Vamos em frente, subamos e possuamos, com pandemia ou não, com Deus a gente vence, porque até o errado dá certo, e tudo que Deus faz é bom né? Se de repente, aconteceu algo de ruim, tudo coopera por bem, ok? Então, fiquem com Deus aí, até mais!